E aí meus gostinhos pesados, tudo bom? Hoje eu trouxe novidades lá da Lozinha Mais Amor, da Artigos e da Casa Leia Quero dizer que muita coisa aqui está na promoção lá na Lozinha Mais Amor Então se você quiser saber tudo que tem novidades de maquiagem aqui no centro de Maceió Não sai daí e continua assistindo o vídeo Para vocês que gostam de novidades de maquiagem, eu vim aqui toda cheia de novidade De lá da Lozinha Mais Amor no centro Chegou o lançamento da Louis Ancy, esse blush daqui Essa daqui é a cor B, nessa embalagemzinha linda que eu amei Que é de papelão, ela tem um imãzinho aqui, é bem chiquezinho, né? A pessoa pobre com estilo Eu sigo uma blogueira e ela tem um quadro que é pobre com estilo Então a pessoa quer ser chique, gastando um pouquinho Esse blush está no valor de R$12,00 lá na Lozinha Mais Amor Tem também o iluminador da Belle Angel Que é esse que eu estou usando, que eu utilizei ele aqui Ele é bem pigmentado, ó É porque como eu tenho a tatuagem aqui, não dá para ver direito Mas olha aqui como ele é bem pigmentado E ele está custando R$16,00 lá na Lozinha Mais Amor Tem também da linha da Louis Ancy Que é o conjuntinho desse daqui, Mulheres Incríveis Que só foi esse que chegou lá na lozinha, dessa linha Essa paletinha aqui que ela é de acrílico E lá vem essas cores lindas Tem cor opaca e cor cintilante Ela é bem pigmentada, eu já fiz aqui o teste, ó Deixa eu botar aqui, ó, ela é bem pigmentada E ela tem cores lindas Deixa eu botar aqui que eu não tenho espaço Meu braço é todo tatuado, ó E ela vem nessas cores aqui Tem duas paletinhas, tem a A e tem a B Essa daqui é a A Que é o conjuntinho desse blush Que está vindo nessas embalagens lindas E o precinho foi R$12,00 Não, essa daqui foi R$17,00 E essa daqui, o blush, que foi R$12,00 Da linha Matte de Amor Que é da linha da Jasmine Tem essa paletinha daqui De sombras Lá tem a cor A e a B Essa daqui é a cor A Eu escolhi a cor A Porque essas cores aqui eu achei mais bonita Do que a paleta da cor B Ela vem nessa embalagemzinha aqui Nessa caixinha E a caixinha vem dizendo aqui Que é nova fórmula Aqui, ó Porque a antiga não tinha pigmentação Como essa daqui tem Essa pigmentação daqui É bem melhor Do que a outra Mas confesso que Para ficar a pigmentação bem forte Você tem que utilizar esse prime para olhos Esse daqui foi É da Ruby Rose Esse aqui eu ganhei do Vitor Menezes De presente Beijo, Vitor E também tem da linha Matte de Amor Da Jasmine E esse blush Que vem nessa embalagemzinha aqui De acrílico também É... Que é um plásticozinho mais resistente Ela é a cor A A Jasmine Essas marcaszinhas assim Xing Ling Ela não tem cor por nome É mais por letra E por números É... Essa daqui como eu já falei A A Ela vem nessa embalagem com espelhinho E é essa corzinha aqui Rosa meio pêssego Que eu amei É... É... Já mostrei o iluminador Da Belle Angel Sim, lá na lojinha Mais Amor Também tem É... Esses batões Da Playboy Que é a imitação Da Kelly Jane Esse daqui é o que eu estou usando Esse rosinha Ele também não tem cor Ele é por numeração É... Deixa eu ver Esse daqui Esse daqui é o... 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 Os dois são mate Essa linha toda é mate E ela tem um cheirinho de chiclete Uma delícia É... Tem esse lançamento Que eu não sei se é lançamento É... Lançamento lá na lojinha Que tá até na promoção É... Da Luizance Que é essa paletinha, ó Ela vem nessa embalagem A imitação da Negri Ela vem nessa embalagem de papelão Também aquele mesmo Aquele mesmo esquema De imã Aqui, ó Com as cores neutras E tem essa cor da paleta Na letra A E a sombra assim Eu não achei muito pigmentada Ela é bem aveludada A textura Mas a pigmentação dela Com certeza vai precisar De um primer pra olhos É... E de lá da loja Artigos É... Tem esses cílios também Pra você que é quadrilheira Que gosta de causar Que é aquela drag queen Babadeira Tem esses cílios Que é a numeração 201 Black Que é da Ludovics Ludovics Você pode encontrar Lá na loja Artigos Esses cílios E tem também Essa cartela de cílios Pra cílios inferior Olha aqui Eu já até tentei usar Já usei Tirei, né? Testei E... Ela tá custando 30 reais Lá na loja Artigos Vem 10 pares Então cada par Sai a 3 reais Tu junta com a tua coleguinha Aí já que tu tá com a crise Financeira Tu junta com a tua coleguinha E divide aí E lá na lojinha Artigos também Tem esse kitzinho de blush Que foi 3,50 Ó Ele vem o rosa E vem esse meio Terrinha aqui também E pra quem gosta de coisa baratinha Corre lá E lá tem um monte de novidade de maquiagem É... E também É... Eu fui lá na loja Na Casa Vieira Atrás de glitter, né? De novidade de glitter E não encontrei muita coisa baratinha Porque vocês sabem Que eu só trago coisa baratinha É... Eu encontrei esse glitter De 5 reais 5,50 Esse Arzado de Borboleta Que é da marca Anaconda Eu vou abrir agora E ele é esse rosinha aqui Meio violeta Ó E pra utilizar o glitter Eu comprei essa cola duo Que é da AK Acessórios Que eu vou testar ela E confesso que eu ainda não testei Eu vou abrir aqui com vocês Pra ver como é que ela funciona Como é o aplicadorzinho Porque eu peguei uma alergia Daquela cola Acrilex Que eu usava Que eu mostrei aqui no canal E eu fiquei com o olho bem irritado Parecia duas goiabas Ó o aplicadorzinho dela aqui Como é Tem um pincelzinho Não, não é um pincel É bem durinho E... Ela vem 7 gramas Deixa eu ver aqui O que 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 tá dizendo Aplique pequena quantidade Nas bordas É a mesma aplicação da outra Eu vou testar e depois eu vou dizer aqui Se realmente eu gostei Se vale a pena Essa cola tá custando 12 reais Lá na Casa Vieira E tem também essa base mate É... Da Vult Que eu tô utilizando ela E eu não gostei muito E dando aquele descontinho E dando aquele descontinho legal Se você for lá na lojinha Eu vi no canal Da Maquia Louca Você vai ter um desconto Muito legal De lá da lojinha Mais Amor E também tem muita novidade Pra quadrilha Lá na lojinha Artigos Tanto como Arranjo de cabelo Perucas Maquiagem Cílios Tem muita coisa Muita coisa legal mesmo Você vai lá e procura Mariuxa e André Describem aqui também No canal Então é isso Beijo no coração de vocês E até...